Gasta o dinheiro porque eu nunca tive nada, vocês não passaram sofoco e por isso vão me criticar. É fato que respeito quer respeito não se compra, com luta isso ó se conquista. Tamo cansado de remar em um mar de lama, eu batalhei, corri dobrado e hoje eu grito terra vista. Respeito é pra quem tem.